Queridos, o texto que, o versículo que nós terminamos de ler faz parte de uma das narrativas, de uma das histórias dos evangelhos mais linda, mais linda. E para um culto de família, a gente precisa falar a respeito de uma família. Não tinha outro discípulo melhor para escrever o capítulo 11 de João, se não o próprio João. João vai falar de carinho, de amor, de amizade que Jesus tinha com uma família que morava em Betânia. E João, para descrever o amor que Jesus tem por essa família, João é detalhista em nos contar que o amor de Jesus era muito por Marta, por Maria e por Lázaro. Observe os primeiros versículos que João nos deixa escapar, não que Jesus amava a todos. João diz, Jesus ama a Marta, a Maria e também a Lázaro. Quando João está detalhando o amor de Jesus, João não está se referindo ao texto áureo da igreja, que é o próprio livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João não está falando desse amor aqui de salvação. João está falando de amizade. João está falando de carinho. João está detalhando aqui três identidades, três CPFs diferenciados. Faz parte da mesma família, mas em documentação, o histórico de nascimento, são diferentes. E essa família aqui, ela tem com Jesus uma amizade muito singular. Não é segredo para os amantes da escola bíblica dominical, que a fama de Jesus não era uma fama que andava. Logo, o Lucas vai nos dizer que a fama de Jesus corria. A fama de Jesus, ela tem tanta velocidade, que Jesus, ele não pode mais estar em qualquer lugar, assim, anonimamente. Jesus era reconhecido nos becos, nas vielas, porque a fama dele, ela ganhou uma notoriedade muito grande. Só que em todos os momentos que Jesus quer ter um particular, descansar, ficar tranquilo, Jesus ia para a Betânia, para a casa dessa família. Aqui dentro desse lar, Jesus não tem necessidade de ficar batendo de frente com o fariseu para provar que ele é Deus. Para provar que ele faz milagres, que ele é filho de Deus. Esta casa aqui é uma casa de amigos. E quem é que não fica à vontade na casa de amigos? Quem é que não fica? Tem amigos que têm um entrelaçamento tão forte com o outro amigo. Chega na casa, abre geladeira, deita no sofá, pergunta o que está acontecendo na cozinha. Isso é intimidade. Eu preciso te dizer que, irmão, a gente não escolhe, nem Cristo, né? Aceitou Jesus? É irmão. Mas amigo, amigo é escolhido. Amigo, eu estou falando não de coleguismo, eu não estou falando do teu cinco mil no Facebook, que você chama de amigos. Segundo alguns estudiosos, sabe? Em toda a nossa vida, em toda a nossa existência, o tempo que nós vivermos aqui na Terra, segundo eles, nós teremos, teremos no máximo, no máximo, no máximo, três amigos. No máximo, no máximo. Eu não estou falando, eu não estou falando dos amigos que você tem, dos seus cartões de crédito. Porque tem gente que não é teu amigo, é amigo daquilo que você é. Eu não estou falando daqueles que gostam de ir na tua casa domingo à tarde, porque quando dá meio-dia a fumaça começa a subir, ele sabe que tu és churrasqueiro, sabe? Ele sabe que tu gosta de comer uma picanha, aí chega na tua casa e diz, eu senti de Deus de estar aqui agora. eu não estou falando desse tipo de amigos, não estou falando, eu estou falando de amizade, gente, de amizade. e deixa eu dizer algo para vocês, você sabia que nós estamos carecendo de amigos? Você sabia que nós estamos precisando de amigos? Você sabia? porque para levantar são pouca gente, mas para derrubar é gente demais. Nós estamos precisando de amigos que falam a verdade contigo, sabe? Não é bajulador, porque tem amigo, tem amigo que está vendo o outro todo errado, mas está dizendo, vai, 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 continua, 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 vai dar certo, rapaz. Não, amigo, fala a verdade. Amigo diz assim, se tu for, se continuar nessa, tu vai cair. Ainda que doa, tu sente que ele quer o teu bem, tu sente que ele quer o teu bem. Não acredite em qualquer declaração de amizade. Dá uma olhadinha para esse pessoal do teu lado, diga para ele, teus amigos não são o dos Facebook. Teus amigos não é do Instagram, diga para ele. E diz para ele, nem todos que estão no teu WhatsApp são teus amigos, hein? Está falando, está falando. essa família aqui, a João diz assim, olha o que João diz, olha o que João diz, João escolhe Maria, pastor Eliseu, para detalhar um pouquinho da vida dela. A João diz assim, Maria era aquela que ungiu o Senhor com um guento. eu descobri pastor Israel que Lázaro, Lázaro não tem uma pontinha, Lázaro é rico, se ele é membro da DCEP, os almoços tudo era com ele. Tem até os Lázaros aqui, mas está escondido, ele tem a moeda no bolso, hein? Maria aquela, é aquela que ungiu. Gente, a amizade de Jesus com essa família começou, começou, segundo o historiador, ela começou no momento em que Jesus muda a vida de Maria. Jesus transformou a vida de Maria, a família toda, seu Lázaro, Jesus, a amizade nossa, fechada, fechou. O Lucas, o evangelista, ele nos detalha que a Marta, a Marta é aquele tipo de irmã que está com a vassoura toda hora. Não pode entrar uma criança que pisou na rua, que Marta pega a vassoura, está passapando, está com o rodo na mão toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Maria, Maria, no momento em que Jesus chegava em Betânia, poderia estar fazendo o que fosse, fazendo o que fosse, largava tudo para estar nos pés de Jesus. Marta limpa, Maria ora. Então, quem é o festeiro da família? É Lázaro. Lázaro é um churrasqueiro, toda família tem um churrasqueiro. Já parou para perceber isso? Toda família tem um festeiro. Toda família, toda família, toda família, toda família. O Flamengo jogou lá em Santa Lúcia, dorme, churrasco. Treinador foi embora, churrasco. Seu Lázaro é festeiro. Gente, o Lázaro ficou doente, o festeiro da casa ficou doente, enfermo, enfermo, o João não nos conta qual foi a doença que matou o Lázaro. E eu te faço uma pergunta, que doença que matou o Lázaro? Pergunta para o irmão aí que é bom de Bíblia do teu lado. Pergunta para ele, que doença, que doença matou o seu Lázaro? A gente não sabe, a gente não sabe, mas a gente entende, entende, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a gente entende que essa doença foi violenta, gente. Foi violenta. Porque Maria, a Marta, não pode sair de casa, chama o mensageiro e diz assim, ó, você vai procurar Jesus. e como é que encontra Jesus, gente? Como é que encontra Jesus? Você vai procurar Jesus e você não vai chegar para Jesus de qualquer forma. Você vai dizer para Jesus, Jesus, quem está pedindo socorro é a família que mora em Betânia. quem está pedindo socorro, quem está enfermo não é qualquer um, é o seu amigo Lázaro. olha aqui, Jesus não atendeu imediatamente o pedido das irmãs. você está no sufoco, comeu a pizza lá no restaurante, esqueceu o cartão de crédito em casa, para quem tu liga? Amigo. Precisou de um reboque para quem tu liga? Para um amigo. E você pensa o quê? O meu amigo vai me atender imediatamente. Mas Jesus não atendeu imediatamente. Jesus está lá pelas bandas do Jordão, onde ele foi batizado por João, e Jesus toma a direção contrária. Aí o Tomé diz assim, ele vai para lá de novo? Ele vai para a Judéia de novo? Está ameaçado de morte lá? Nem os discípulos entenderam o porquê Jesus não atendeu o pedido das irmãs imediatamente. Deixa eu dizer algo para você? Fica triste comigo não? Tem pedido que você vai fazer, que é urgente, mas Jesus não vai te atender imediatamente. Ele ouve, Ele sabe o que você quer, mas Ele não vai imediatamente. essa demora de Jesus deu o tempo da morte trabalhar em Betânia, e a família é conhecida, porque desse gente de Jerusalém, para vir para o sepultamento do irmão Lázaro para o velório, e está chorando Marta, está chorando Maria, e o mensageiro, Ele levou a notícia, Ele tem que voltar com a notícia, o mensageiro vai até Jesus, para dizer, está enfermo aquele que tu ama, gente, como é que a gente dá notícia de morte? como é que a gente dá notícia de morte? Só os que são lelé da cabeça que dá notícia de morte rindo, ó, está morrendo, ó, Bongaba está esperando ele, só os que são, como é que você dá notícia de morte? Fulano, prepara o teu coração, só que Jesus recebe o mensageiro como o mensageiro de Maria e de Marta, e quando Ele volta, Ele tem que voltar com outra notícia, e qual notícia? Diga para Maria e para Marta, que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a notícia que te acompanhou até o culto desta noite, ela chegou até o culto desta noite, eu recebo um e-mail do céu para te dizer que a manchete, que a notícia que estava caminhando para a falência, vai ter uma mudança na tua direção, a notícia que você trouxe para Jesus é essa, está morrendo meu casamento, está morrendo minha família, está morrendo meu filho, está morrendo meus sentimentos, está morrendo você veio para cá e Satanás dizendo para você, vai ter morte na tua família, vai ter morte na tua casa, o Jesus que comanda a Decepe está dizendo aqui nesta noite, você trouxe uma notícia triste, mas a notícia que você sai desta casa nesta noite, é esta, vai ter culto de ação de graça lá em casa, a Maria chora, a Marta chora, e no momento da dor, no momento da opressão, no momento em que já tinha enterrado, quem chega, quem chega, quem chega, quem chega, Jesus, Jesus, Jesus chega em Betânia, Betânia está lotada, cheia de gente, e a Marta recebe Jesus, e diz para Jesus, Senhor está atrasado, eu achei que a gente iríamos, é isso que ela está dizendo, recebeu o Senhor imediatamente, no momento em que Lázaro piorou, ai Jesus, ô Marta, eu sou Marta, eu achei que o Senhor ia chegar, Jesus está dizendo, Marta, eu sou Marta, Jesus, o Senhor está atrasado, se o Senhor estivesse aqui, ela vai tentar ensinar, vai tentar ensinar Deus a respeito da vida espiritual, vida futura, eu sei, eu sei, que Ele vai ressuscitar, porque Jesus disse para ela, Marta, eu sou eu sou ressurreição, eu sou vida, Marta, quem acredita em mim, ainda que esteja na sepultura, ainda que esteja morto, viver, mas Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, a Jesus manda chamar Maria, onde está Maria? Em casa, sentada, Maria está em casa sentada, chorando também, porque sentimento, Deus respeita, e recebe a notícia de Jesus, o convite, Maria chega, o engraçado pastor dizem, o que ela faz a mesma indagação de Marta, seu Senhor, tem uma coisa que os crentes do século 21 precisam entender, lamentação Deus tolera, mas murmuração Deus não gosta de conversar com quem murmura muito, enquanto Marta está murmurando, se o Senhor estivesse aqui, 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 Jesus chama Maria, 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 e Maria chegou, gente, Quem fica nos pés de Jesus não é pego de surpresa Maria chora, Marta chora Maria lamenta, Marta murmura Maria largava tudo para ficar nos pés de Jesus E quem está nos pés de Jesus não é pego de surpresa Tem sempre uma senha Sempre ele diz alguma coisa Sempre ele diz assim, vai passar um vento Vai passar, mas é só um vento Vai passar, vai passar Vai passar Porque Maria está em casa sentada E sentar fala de esperar Sentar fala de esperar Será alguma coisa Enquanto Marta se descabela Maria está sentada, está chorando Mas está sentada Está lamentando, mas está sentada Está sentimentalizando, mas está sentada A ordem de Deus para algumas famílias Que é essa Não tome atitude precipitada Senta Que eu estou chegando para dar o socorro Senta Maria chega e Jesus Chorou com ela Lamenta com ela E diz Onde Um por zero Aí a Marta se mete É difícil Milagre Para quem Murmura E fala fora da hora É complicado Jesus está perguntando Onde o por zero Aí a Marta Já é de quatro dias Aí Jesus Onde o por zero Aí a Marta Já é de quatro dias Ela coloca mais drama na história Está cheirando mal Já tem quatro dias Senhor Já cheira mal Jesus não está perguntando Quanto tempo tem o morto Jesus está perguntando Aonde que o morto está E Marta está dizendo Já é de quatro dias Já cheira mal Segredinho para vocês Vocês sabiam que Jesus gosta De ser direcionado para os lugares Que está fedendo Você sabia mocidade Que Jesus gosta de ir em lugares Que está fedendo Alguém está orando Jesus Eu não aguento mais Esse cheiro de cachaça Jesus pergunta Onde que ele está Alguém está dizendo Eu estou sentindo Jesus Jesus Eu não aguento mais Esse cheiro de maconha Esse cheiro de cigarro Aí Jesus pergunta Está onde? 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 Tu quer um segredo? Tu quer um segredo? Fala pregador Falei É você que aponta a direção que Jesus Tem que ir Tem que ir Pregador não estou entendendo Vai entender agora É você que aponta a direção do fedorento É você que aponta a direção Tem quatro dias Tem quatro dias Senhor Tem quatro dias Aí Marta murmura Aí quem está junto Que não faz nem parte da família Começa a murmurar do Deus Que a família serve O que lemos? Pastor Eliseu Aí não podia Não podia ele Não podia ele Que curou os olhos do cego Fazer com que esse não morresse Sabe onde começa a murmuração? Contra o Deus que nós servimos A nossa própria boca Porque a minha teimosia Em ficar de pé No momento da adversidade Contagia A minha teimosia em dizer Tô no vento Tá dando tudo errado Mas a notícia Já chegou pra Jesus Ele tá chegando aí Tá dando quase notícia de morte Mas Jesus tá chegando aí Tá dando quase divórcio Mas Jesus tá chegando aí Aí alguém tá de longe Olhando e dizendo Vai acabar a família Vai acabar o casamento Vai acabar o ministério Vai acabar a casa Vai acabar tudo Mas você tá firme dizendo Jesus tá chegando aí 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 Jesus gosta de chegar para os crentes com firmeza na fé de Maria Estou lamentando, estou chorando, mas estou sentado, esperando Porque enquanto eu estava nos pés dele, ele falou que o vento ia passar Mas o vento que passa, é um vento que começa e tem final Eu vim como profeta na Decep nesta noite Para profetizar para algumas famílias aqui presentes Quem tem família faz um sinal para eu ver que lá vai a profecia Quem tem família faz um sinal para eu ver que lá vai a profecia O que Jesus vai fazer na tua casa Vai ser tão notório, vai ser tão grande Que toda tua rua vai saber do que ele fez O que Jesus vai fazer na tua casa Vai ter gente da parentela Que vai ligar de outro estado Vai ligar de fora do país Para perguntar para você O que está acontecendo na tua casa Aí você vai pegar o telefone O telefone, o microfone da Decep E vai dizer, Jesus chegou Quando eu pensava que estava tudo acabado Tudo acabado Tudo acabado E transformou Se eu colocasse um tema desse culto dessa noite Sabe o que eu diria para vocês Esse culto aqui hoje Tem dois propósitos Dois propósitos Primeiro Jesus mandou dizer Que essa noite É noite de Ressurreição Eu vou repetir Três crentes Entendeu Jesus De Nazaré Que está comandando este manto Aqui nesta noite Está passando no meio desta casa Está liberando uma notícia Vai ter ressurreição 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 A segunda notícia Do propósito desse culto hoje Lázaro Sai para fora Lázaro Vem para fora Lázaro Lázaro sai Enrolado Todo Enrolado Aí Jesus diz assim Desata ele Pastor Julio César Desata ele E deixa ele A primeira coisa Que Jesus Vai fazer na sua betânia É uma ressurreição Vai ressuscitar projetos Vai ressuscitar sentimento No casamento Ou você pensa Que Jesus Não está vendo Um comendo no quarto Outro comendo na sala E eu trouxe aqui Outra notícia Desata ele Lázaro está ressuscitado Mas está Enrolado Tem gente Que até tem vida Mas está Enrolado Tem família Que respira Mas está Enrolada Por que Que Lázaro Está enrolado Porque enrolaram ele Gente E ressuscitado Enrolado Não tem velocidade Nos pés Hã? Como é que anda? Como é que anda? Vem Lázaro Olha os pés Enrolado A porta até está aberta Mas não entra Por que? Porque a porta abriu E ele enrolado Não conseguiu A velocidade Que era necessária Para entrar Na porta Tem famílias Que já era Para estar vivendo Algo maior Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Há muito tempo Ô pregador O que que está acontecendo? Foi o coronavírus Que está enrolando A minha vida Nem nada Nem nada Você está enrolado Alguém enrolou Os pés De seu Lázaro Tua família Está precisando Ser desenrolada E deixa eu dizer Uma verdade Para vocês Deixa eu dizer Uma verdade Não adianta Vim para a igreja Ir na cartomante Porque enrola Não adianta Vim para a igreja E ficar Com aquele copo Atrás da porta Que a água Está evaporando 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 E não tem ninguém Ali protegendo a porta Quem protege Porta na casa De crente É Jesus De Nazaré Enrola Sabe Sabe aquele gostinho Aquele gostinho Aquele gostinho Tu é simpático Aquele movimentozinho Do Sapeca Na sexta-feira Tu foi lá Como é que está Tua vida hoje Deixa eu dizer Algo Claramente Macumba Enrola Espada de São Jorge Atrás da porta Enrola Crucifixo No peito Enrola Aquela Aquela imagenzinha Dentro do teu guarda-roupa Que quando Que quando os crentes Os crentes te visitam Tu tira Mas depois Ela volta para o lugar Enrola Aqueles vídeos Na madrugada Que o pai e a mãe Não está vendo Que a tua mulher Não está vendo Rapaz Você está Você está Deixando Todo mundo dormir Para ver Aqueles vídeos Esquisitos Aqueles vídeos Esquisitos Enrola Essa mesa Que tu tem Sentado Nos últimos dias Na fofoquinha Fala mal Do pastor Fala mal Da pastora Fala mal Do diáculo Fala mal Do porteiro Essa rodinha Enrola Comprar Comprar E não pagar Enrola Deixa eu falar Mais um pouco Está descendo A incenha Fazer campanha Para esse namorado Que não quer nada Com Jesus Enquanto está Cheio de Davi Na igreja Enrola Ficar se pegando Com essa garotinha Nas esquinas Sem compromisso Em casa Em casa O pregador Oi E o que que desenrola O que que desenrola É chamar o Messias De Nazaré Para estar no centro Para estar no centro De toda a história Da minha vida Não tem capeta Não tem trancarrua Não tem preto velho Não tem enxucaveira Para enrolar Jesus Desenrola Quer ver Quer ver Quer ver Quer ver Aqui dentro hoje Está cheio de gente Que estava enrolado E ele desenrolou Cadê 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 Ai 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 Pega na mão Desse crente Pega na mão Dele Pega na mão Dele Pega na mão Dele Levanta a mão Dele Assim Levanta Essa mão ungida Não tem corona Não Pega na mão Dele Sacode Ele Sacode Ele Até irritar Ele Sacode Ele Sacode Ele Que tem gente Que só acredita Na sacudida Sacode Ele Diz pra ele Tu não está entendendo Tu não está entendendo Diga pra ele Jesus Está cancelando As notícias Que Satanás Queria Propagar Contra a tua casa Satanás Queria Diz Diz Que o teu ano Ia terminar Com notícia De mortos Mas Jesus Está dizendo Eu dou vida 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 E além Da vida Eu Desenrolo Quem tem glória Dá glória Quem tem Quem tem Quem tem Quem tem? Quem tem? Fica pastor de seu Quem tem? Quem tem? Quem tem? Ai, de homanagem Enquanto eu prego Enquanto eu ministro Eu olho para essa juventude Jesus falou comigo assim Satanás Tem uma fúria Grande contra esses jovens Satanás quer colocar Quer colocar O sinal matemático de menos 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 Mas diga para essa juventude Que eu vou usar eles Haverá um grande saqueamento nessa região Haverá um grande saque nessa região Eu vou usar essa juventude Para cancelar os planos de Satanás E da vida Para muitos jovens que estão mortos Nessa região E qual o sinal Jesus? Eu pedi um sinal Jesus falou comigo Manda o meu ungido colocar a mão sobre eles Enquanto o meu ungido colocar as mãos sobre eles Eu vou estar levantando 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 Vai, 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 vai É lá Quem tem, quem tem glória Quem tem glória dá Quem tem glória dá Quem tem glória dá Quem tem glória dá Quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem, quem tem Tapa, pa, para aqui Caralho Caralho Pra, pra, chamarai Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega Pega, 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 pega Pega, pega Eu vou devolver o microfone pro pastor Pega, 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 pega Eu vou devolver o microfone pro pastor Se eu fosse você Eu saia chutando a cara desse capeta aí Se eu fosse você Eu chutar desse capeta hoje Ele tá perturbando Dizendo vai ter perda, vai ter perda Vai ter morte, vai ter falência Mas o homem de Nazaré Passa aqui e passa na tua casa Tá deixando o cheiro lá E tá dizendo Vai ter culto, vai ter culto, vai ter culto Deus está abrindo Guarde isso Deus está abrindo Um tanque de Betesda pra esta igreja Deus está abrindo Deus está abrindo um tanque de Betesda pra esta igreja Não vai ter um só restaurado Mas eu vejo dentro do tanque Peixe grande Peixe pequeno Jesus está dizendo Eu estou dando A chave De um centro de recuperação Pra esta igreja aqui Pra vergonha de Satanás Pra vergonha dos capetas do inferno Eu estou dando A chave De um centro de recuperação Que está abrindo um tanque de Betesda pra esta igreja Tem um guerreiro muito grande Machando dentro desta casa E Jesus está me falando Alguém ia chorar aí nesta semana Mas eu estou cortando o laço do funeral Na hora da oração pela família Eu estava ali, pastor Dizinho Estava ali embaixo, ali Esse profeta estava orando Eu falei, Jesus, cadê a criança? 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 Cadê a criança? Jesus falou comigo, vou movimentar as águas na Decep A Decep vai abrir fronteira A Decep Eu vou dar uma filial para a Decep diferente E eu estou preparando eles Eu estou passando com eles num deserto Mas nesse deserto eu estou preparando eles Porque o pastor Eliseu já sentiu Que eles não vão ficar na sede por muito tempo Mas dentro dessa laje é bará suíde é pra baráia E quando eles começarem a fazer de cada culto uma despedida Porque o trabalho vai ter ligação Cadê a Sebe? Mas eles vão trabalhar lá E minácia, pastor e pastora Manda o meu ungido Pastor Eliseu abraçar O meu outro ungido E manda a minha ungida Abraçar a varoa Porque nesse abraço Vou curar eles Vou curar Da traição do passado Ai de alvará Abraba pra pra De calabra pra pra Canalabra pra pra Por calabra Por quê? Porque eles já foram muito traídos Eles já foram muito pesados Mas nesta noite Nesse culto de família Eu digo publicamente Diz o Senhor Há um tempo que está chegando de honra De exalta Vai cantar eles Vai Vai cantar a minha igreja Vai E o presente chega hoje Chega hoje No abraço do Eliseu Pastor Eliseu E no abraço da pastora Eu curo eles E vou tomar eles Nesse redemoinho Quem tem? Quem tem? Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem glória? Quem tem? Quem tem? Quem tem glória da glória 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 Quem tem aleluia da aleluia Quem tem língua estranha Tira o pé do chão pra adorar Tira, 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 tira Adora 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 culpa ordem olá 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 Apoio! 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 Apoio o dinheirando. Repraí você! Vamos ficar de pé, irmãos. Você que está afastado, Deus falou com você aqui, tá? Você que está afastado, Deus falou com você aqui. Você que não é evangélico, está afastado, está afastada. Deus te ama tanto que te trouxe aqui para falar contigo. Cadê você que deu ouvido à voz de Deus e vai fazer hoje uma aliança com Cristo? Ressurgir, é a noite de ressurreição. É a noite que Ele quer te desenrolar. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei que Deus falou contigo. Cadê a primeira pessoa? Deus abençoe as famílias. Deus abençoe as famílias. Deus guarde a sua casa, a sua família. Uma semana de bênçãos. Até amanhã, até quarta-feira de manhã, quarta-feira à noite. Sábado, almoço. Domingo de manhã, escola dominical. Ações do Espírito Santo, parte 2. Até domingo à noite, querendo Deus. Que coisa boa. E eu sei que eu estou sentindo Cantemos doce presença Doce Quinta-feira tem ensaio Para os jovens e adolescentes Quinta-feira tem ensaio Por sua presença Ele Ele renovará 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 Ele renovará